Olá meus amigos e minhas amigas um forte abraço a todos vocês eu sei que vocês que abriram esse canal vocês estão buscando um conteúdo de qualidade foi por isso que eu preparei um vídeo bem explicado bem bacana espero que vocês gostem nesse vídeo eu vou trabalhar com esses três produtos vou trabalhar com base coat hi-flex também com essa fita a dry fit e no final vou usar o elastement para dar para fazer um trabalho show de bola excepcional pois então vamos lá para o vídeo espero que vocês gostem olha só havendo tirado todo o produto que estava destacado a gente jogou água para fazer a limpeza agora vamos lá embaixo para ver a situação e olha só aqui dentro do combo tem uma calha está pingando água aí ó dá para repingar na água lá fizemos aqui uma limpeza com água tirando todo o pó e resíduo que ficou vamos começar aqui aplicando aqui nessas trincas aqui a qual tá dando vazamento vamos aplicar o nosso base coat hi-flex e para nos ajudar para maior fixação para que essa trinca fique perfeitamente fechada vamos usar a dry fit também da dry leve a embalagem do base coat ele é idêntico a do elastement a gente vai pegar um potinho desse aqui e misturar com a parte dessa aqui primeiramente se põe a parte líquida eu vou desmanchar só um pacotinho pouquinho porque ali a trinca é pouquinho certo então vamos cortar aqui e vamos despejar no bala de primeiramente a parte líquida como eu falei para cada pacotinho um potinho desse aqui tá bom agora eu vou despejar vagarosamente vou pôr um pouquinho e vou mexer um pouquinho certo coloquei um pouquinho e vou mexendo aqui ó ó para minha massa ficar com a consistência melhor eu vou usar uma máquina com bateria de lá eu vou usar uma espátula e um pincel como é canto eu vou usar o pincel para que fique bem legal nos Vamos lá, vamos lá. Olha só, secou um pouquinho, então aqui agora eu venho com outra de mão, ó. Olha só meus amigos, tratamos aqui todas as trincas, ali no ralo também a gente aplicou ali em redor do ralo, aqui no meio da loja tinha uma leve trinca também, nós aplicamos o nosso produto, ali demos uma reforçada no pé da parede e agora vamos mexer o elastimento, pois então meus amigos, chegou a hora de preparar o nosso elastimento, né? Então aqui a proporção gente é a mesma, para cada saquinho desse nós vamos pôr também um potinho de pó, já em preparar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui ó, é uma laje voltada na infiltração, quando chovia o concreto absorvia essa água e dava vazamento na casa de baixo. Aqui também a gente tinha um vazamento, quando chovia essa água ela infiltrava e ia para a casa de baixo. Primeiramente nas trincas eu usei aqui ó, o Base Coat High Flex e também essa fita aqui, a Dry Fit, para nos ajudar nesse trabalho. Depois usamos no meio da laje aqui o elastimento, pois então meus amigos, aquele vazamento já não existe mais, nota que aqui a lajota já estava se desmanchando, agora podemos retirar essa calha e assim fazer o acabamento final. Hoje então meus amigos, ficamos por aqui, um forte abraço a todos vocês, se caso gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e também ativar o sininho, para receber os próximos vídeos. Se caso, gostou do produto, quiser entrar em contato, é www.dryleve.com.br É só você digitar, entrar, lá eles terão mais explicações para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Vou deixar aqui o site no primeiro comentário do vídeo, tá bom? Comente, o seu comentário é muito importante. Um forte abraço, fui!